Salve rapaziada, GGFoot na área e o vídeo de hoje vamos conferir todas as novidades na atualização de domingo Bora lá pegar nosso bônus de login, já temos aí um giro Primeiro aí de cara já aparece o Vald1, onde a gente tem que jogar contra a IA Pra gente avançar pro Vald2, já vou aceitar aqui Eu vou mostrar o que tem de prêmio De prêmio aí a gente vai ter 5 giro, uma box do Bayer, não é a box de jogadores especiais Uma box onde só tem jogadores do Bayer normal E também chegando ali a mil pontos, a gente vai ganhar 5 mil pontos efútil Então se você tiver jogadores do Bayer, em uma partida você consegue incluir tudo Vamos dar uma olhada aí nas box que veio disponível Primeira box aí temos o Big Time do Bayer de Munique Temos aí a cartinha do Kinsch Que vai pegar o overall 102 dentro do clube Cartinha muito interessante, joga de volante MLG, MAT e lateral direito Depois aqui a gente tem Afonso Davies Que vai pegar aí dentro do clube O overall 101 O ímpeto dele melhora a velocidade e aceleração E depois a gente tem um terceiro aqui que é o Musiala Que vai pegar também 91 O Musiala joga de MLG, MAT, MLE e ponta esquerda O Musiala, o ímpeto dele melhora no jibre, na velocidade e no equilíbrio E aqui por trás desses jogadores, a gente tem 8 jogadores especiais Que estão tudo do Bayer Vamos começar aqui com o primeiro, né Que vai pegar o overall 100 dentro do clube Depois aqui seguindo a gente tem o Delight Que também vai pegar 100 Depois a gente tem o Harry Kane que vai pegar 99 Desculpa aí, mas o Delight pega 99, né 100 não Depois a gente tem aqui o Pamecano Que vai pegar o overall 98 Depois aqui seguindo a gente tem o Lime Que vai pegar 97 Temos o Tel Que vai pegar o overall 98 dentro do clube Temos a cartinha aí do Gnab Que vai pegar dentro do clube 98 E temos também o Chupo Maltinho Que vai pegar 97 dentro do clube Voltando aqui ó A próxima box que a gente tem disponível A box épica De jogadores da liga inglesa E onde só tem jogadores de meio de campo Então aqui ó Vamos conferir São 8 jogadores especiais E 3 Lens Os Lens aí já vão começar com o Lampard Lampard aí joga de MLG Volante e MAT O Lampard vai ficar 101 dentro do clube O ímpeto dele melhora no passe, na curva e na força de chute Depois aqui a gente tem o Lundberg Que vai ficar 100 dentro do clube Joga aí como MLD e ponta direita O ímpeto dele melhora a velocidade, o equilíbrio e a resistência Depois a gente tem o Kagawa Que joga aí de MLG, MAT, SA e MLE O ímpeto dele melhora no libre Ele vai ficar dentro do clube também o overall 100 E por trás aqui desses jogadores a gente tem 8 jogadores especiais Que eu vou mostrar aqui os overalls de cada um Primeiro aqui a gente tem essa cartinha do ODH Parece que tá a monstra Que vai pegar overall 100 Depois a gente tem Nukunku Que vai pegar 99 Depois a gente tem Olicé Que vai pegar 97 Temos o Adams Que pega 97 Cartinha também do Kurt Jones Acho que é a primeira cartinha aí Que vai pegar overall alto Essa cartinha vai pegar 98 Depois a gente tem o Dibs O White Que vai pegar 98 Também Temos aí o Lo Celso Que pega 97 E temos o Ward Que vai pegar 98 Também Sinceramente são duas boxes aí O Kims É um cartinho muito interessante Mas essa box aqui Da língua inglesa Ninguém Tipo assim Não acho que vale tanto a pena Girar Acho que essa semana aí tá mais pra guardar moedas Aqui a gente vai ter O nosso giro né Deixa eu pegar lá pra fazer o giro de uma vez né A gente tá que tô aqui já Passa o giro Vai ter o pênalti também Vai ter aquele pênalti no meio Vamos ver Sempre convertendo no meio O goleiro sempre tá pulando Daqui a pouco já estamos pegando aí o outro giro Vamos só ali fazer o nosso contrato Porque de novidade só tem isso em alguns eventos ali que eu vou mostrar agora Vamos fazer um giro aí Ao vivo Vamos ver aí Se a gente vai mitar O que estamos precisando Eu acho que é normal hein Não tem nada normal É Mais um 3 estrelas aí Comente aí se você já mitou nessa box aí de giro grátis Lembrando que pra você fazer o giro Só você fazer login no jogo Que você já está garantindo Vamos voltar aqui Deixa eu só mostrar os eventos que eu não mostrei Então O evento é aquele que eu falei do round 1 Que você concluindo Você vai passar pro round 2 Isso aqui vale a pena muito você concluir Depois que a gente tem um outro evento Que é da língua inglesa Que você concluindo Você vai ganhar 60 mil GP E um treino de habilidade Temos também agora Eventos online Que foi só um Que também é da língua inglesa Que você concluindo Você ganha 50 moedas de futebol E 3 programas de treino de habilidade Então é isso rapaziada Só isso que a Konami mandou E comente aí Qual box que você vai gerar Ou se você vai guardar as moedas Para uma box melhor Eu acho que está mais fácil Guardar um pouco A pegada da cartiluc MC É uma cartilha muito boa Mas então É isso rapaziada Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E fute